Para para, para de peixar da vinha de óleo Putada de peixar da vinha de óleo Para peixar da vinha de óleo Fita Baikei Vai caralho, deixa eu via e olha vai Marra, 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 marra Marra, 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 marra É o meu milacro, todo meu saco É o meu milacro, todo meu saco É o meu milacro, todo meu saco Batendo na tua pumba, pumba la pumba O DJ vai carai um balapam Tu joga para trás Tu joga para trás Quem não fode... DJ do baile que farra piroca Quem não fode chupa Quem não fode chupa Piroca na boca elas falam que não machuca Quem não fode chupa Piroca na boca elas falam que não machuca Maham, Maham, Maham